Pô do céu, o que é? Você! Tô na TV, eu não sei. Estamos bem? Aham. Olha pra cá, tá? Tá bom. E não fala tá. Tá. Não, não fala tá. Eu corto os tá na edição, que eu falo muito tá. Tá, tá, tá. Vamos começar? Oi gente, tudo bem? Olá pessoal, tudo jóia? Estamos aqui de volta. Mais um vídeo tutorial pra vocês. De máscara de proteção. Já que vocês adoram, né? Uma pessoa mandou pra gente no Instagram. Se você não segue aí no Instagram, é esse que eu tô deixando aqui pra vocês do lado. Vocês nos mandam muitas indicações por lá e a gente fica só de olho no que vocês estão querendo. E o Paulo recebeu essa indicação da máscara do... Ertkovic. Ertkovic. Alexandre Ertkovic. Que é um amor de pessoa. Eu já fiz um desfile usando roupas dele que são divinas. O cara é muito criativo, né? O cara adora o trabalho dele também. Aí a gente adorou pro posse. Uma máscara bem diferente. Fiquei curioso, né? Eu fui lá ver. Cara, que máscara genial. E eu acho que é design dele, viu? Eu vou colocar uma foto aqui dele usando a máscara pra vocês verem qual é o design dela, tá? Aí a diferença do vídeo de hoje é o seguinte. A gente vai mostrar pra vocês o passo a passo da produção de uma máscara nossa aqui, tá? Quando a gente vê. Nós temos todo o desenvolvimento do molde, que não é simples. A gente desenvolve em cima do próprio rosto. O Paulo já mostrou pra vocês uma vez. Mas hoje a gente vai mostrar esse modelo bem diferenciado. Como é que ela nasce passo a passo. Pra vocês verem que não é simples o desenvolvimento de uma máscara, tá? Dessa vez a gente vai usar o método um pouco mais complexo. Foi com esse método que eu desenvolvi a máscara Arraia, que vocês gostam tanto. E aí a gente vai precisar de plástico filme, fita crepe. Não precisa necessariamente ser da grossa. E criatividade. Aí só pra vocês saberem, nessa máscara que a gente vai fazer, se vocês quiserem já ir providenciando o material. Que o próximo vídeo que vem é a gente montando a máscara que a gente vai desenvolver o molde dela hoje, tá? A gente vai utilizar um elástico grosso, tá? Ele usa nessa máscara, como vocês viram na imagem, um elástico realmente assim, escrito. Então eu encontrei esse daqui que eu achei bem legal. Ele tem... 3 centímetros. É 3 centímetros? 3 centímetros. 4? Não, 3 centímetros e meio de espessura, tá? É um elástico 3 centímetros e meio de espessura. E viés elástico, tá? E neoprene. 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 A gente vai procurar... Perde a chance de me corrigir, Dias Santo! Aí a gente vai tentar fazer ela de neoprene, se der certo. De repente a gente pode tentar algum outro tecido que ele tenha uma certa elasticidade. Então fica bem... Mas antes de mais nada, se você chegou aqui agora, prazer, o meu nome é Débora Vasconcelos, esse é o Paulo Pina. Você está no canal do Família Di. Aqui sou eu, o Paulo, as crianças, é todo mundo gravando muito tutorial pra você reproduzir aí na tua casa. Então chegou agora? Já baixa aqui, aperta o botãozinho de inscrever-se pra fazer parte dessa grande família. E não esquece de deixar... Aquele like. Cada vez que você curte nossos vídeos, o YouTube entende que você gostou e sugere nossos vídeos a novas pessoas. A gente consegue chegar na casa de novas famílias e ajudar naquela grandinha extra. Muita gente diz que vende as máscaras que a gente ensina a fazer aqui e está conseguindo tirar aquela graninha e ajudando nessa época de pandemia, de quarentena, que todo mundo está precisando. Então conhece alguém que pode auxiliar esse vídeo? Compartilha com ela, tá bom? Um aviso rápido. Se vocês começarem a ouvir os barulhinhos de fundo, como vocês sabem, estamos em obras! Então é inevitável ter um pouquinho de barulho no fundo, mas vamos tentar falar um pouquinho mais alto pra sobressair esses barulhos que vêm aqui, tá bom? O Paulo vai explicando então pra vocês como é que ele vai fazendo e a gente vai seguir no vídeo. Eu vou usar o rosto da Débora como base dessa vez e aí depois no computador a gente aumenta, diminui e cria os outros tamanhos. Tá legal? Vamos ver se a gente consegue colocar tudo isso nesse vídeo e ficar um vídeo bem legal pra você. Não repare no meu rostinho vermelhinho, estou sem maquiagem, a Rosá fica gritando. Bora trabalhar. Bora. Tem que tirar? Eu não enxergo. Não é pra você enxergar e aí você fica sempre olhando pra lá, tá bom? Pra uma vez. A palma vai me zoar, caramba. Certifica que o seguro de vida está em dia. Ó, que susto, caramba. Ó, eu vou colocar bem soltinha e aí depois eu vou montar ela no nariz. Nossa, que desespero. É, então. Calma, calma, calma. Gente, brincadeiras à parte, essa hora de trabalhar com plástico no rosto é muito, ó. É, é muito importante que você faça aí um pique. Tá vendo que eu sofri aquele dia? Deixa a narégua de fora. É, fecha a boca. Agora só o papai fala. As crianças ficam bem quietinhas. Ó, gente. Aqui eu fiz um corte pra ela poder respirar. Da outra vez que eu fiz essa máscara, eu fiz um furo e coloquei um canudo. Não sei se vocês se recordam. Coloquei um canudo aí na boca pra poder respirar. Nesse caso aqui, eu vou colocar plástico, tentando não, é... Tentando não, né? Fazendo com que ela não fique sufocada. Então, o plástico vai garantir que a fita depois não fique colada na pele, senão machuca. Então, molda bem e deixa a parte de baixo do nariz aberta. E agora, a gente vai ajustar aqui nas costas, senão não faz diferença. Vou usar uma fita fina pra fazer a fixação aqui atrás. Então, aqui a gente vem e ajusta. Prende de um lado, prende do outro, olha. Ajusta bem. Aqui onde ficou esse carocinho, você corta. Sempre tomando bastante cuidado com a tesoura perto do rosto e com a fita, né? Com o plástico pra não sufocar. E agora a gente vai começar uma blocagem usando a fita larga. Então, começo sempre pela alça do nariz e pode fazer bem alta, porque depois você no desenho tira. Aqui já tá dando bem certinho pra eu fazer o corte pra baixo. Tenta fazer com que a fita fique com o mínimo de distorção possível. Porque depois, quando você planificar, aí sim você molda ela direitinho no rosto. Ó, vai tomando as formas, tá vendo? Com a fita larga você ganha mais agilidade no trabalho. Ó, e essa vem aqui pra trás da orelha mesmo. Tô usando a parte do finzinho da orelha como referência. E detalhe, tá? Você não precisa fazer a volta inteira, porque a gente vai dividir a máscara ao meio e espelhar. Então dá super certo. A dele vem aqui pra trás da orelha, aqui por cima. É bem fácil e divertido de fazer, tá gente? Então você não precisa fazer os dois lados. Ó, aqui já tá modelado certinho. Vou fazer o queixo. E vou subir lá pra ponta do nariz. Se eu faço essa volta entrando por baixo do nariz, a sua máscara vai ficar com aquele biquinho, né? Com aquele narizinho de ponta. Essa não. Eu vou trazer aqui pra cima, ó. Eu vou modelar, porque depois, na hora que fizer a costura, aí o tecido, né? O prêmio, por ele ter essa elasticidade, ele molda. Eu fiz uns piquezinhos aqui, olha, pra poder subir a ponta da máscara. Talvez aqui, assim, essa ponta do nariz, eu já arranquei uma ponta de máscara. E agora eu vou usar a fina pra arrematar, porque ela molda melhor. Tá apertado aqui, tá direitinho. Que bom. Tá. Isso aqui também vai me ajudar a definir a linha central da máscara. Na hora de eu espelhar, vai ficar mais fácil. Linha central. Olha, então aqui, eu usei a fita na vertical, pra poder modelar certinho essa curva. E aqui, olha, do lado, como é uma curva mais aberta, eu tô deixando a fita larga mesmo. Agora vem o momento da gente desenhar o corte dessa máscara. Então, lembrando, eu vou fazer o desenho agora. Esse desenho corresponde à medida final da máscara. Se a sua máscara vai ser de neoprene, e você vai colocar o viés elástico, então essa medida já é a medida que você vai cortar o seu tecido. Se você vai fazer essa máscara forrada, então é importante que você deixe a margem de costura. Aqui a gente usa meio centímetro de margem. Aí você vai avaliar, você vai ver quanto você costuma deixar, e é só você fazer esse acréscimo já no desenho, tá? Então, vamos lá. Eu marco o centro em vários pontos, pra depois, na hora de planificar, ficar mais fácil da gente perceber onde é esse centro. Aqui embaixo? Aqui no meio, né? Se você quiser, pode usar uma régua, tá? Média direitinho aqui, olha, o centro tá aqui. O centro tá aqui. Já tá aí pela ponta do nariz, a ponta do nariz aqui, ó. É, só que lá embaixo você não tem ponta de nariz, né? Ponta do nariz, no meio da sobrancelha. Tá na ponta mesmo. E agora, o corte que é bem característico dessa máscara dele, é uma máscara mais alta. E ela vem aqui pra trás da orelha, ó. Aqui ela tem uma pontinha de elástico, então você vem trazendo ela pra cá. Ela faz esse corte. Aí na ponta eu deixo quadradinho, tá? Aqui? É, ó, eu preciso dessa ponta quadrada, tá vendo? Ah, tá. Depois no computador, na hora de desenhar, a gente dá uma acertadinha nela. Mas se você não tiver esses programas gráficos, então vale a pena você dar uma caprichadinha aqui, ó. Fazer um remate bem legal. E aqui pra trás da orelha, o divertido da máscara dele, ó, é que o elástico vai emendar aqui. Então, esse... Tem que colocar mais fita também, ó. Porque ele deve ser agregado aqui. Ó, esse pezinho aqui do seu molde, tem que ter a largura da sua fita. Elástico. Do seu elástico, perdão. Perdão, perdão. E a Débora reparou que na cava do pescoço faltou um pedacinho de fita. Ó, ela vem até aquele limite do pescoço. Eu acho, Débora, que essa máscara vai ficar muito boa pra quem pratica esporte. O que você acha? Como você está cheirosa, meu amor. Perfumada. Ela se perfuma pra eu gravar, gente. Que lindo. Cheirinho de tal. Então, tá feito. É a fita. Hã? É a fita que cheira tal. Poxa, que lindo elogio a você. Então, agora... Eduardo, mãos de tesouro. Meu cabelo, meu cabelo. Agora, aqui. Eu esqueci de um detalhe. Essa máscara tem uma costura central aqui, muito bonita. Que dá um charme pra máscara e uma prega aqui na parte de baixo. Eu vou fazer a marcação. E aí, volta ela no rosto aqui. Essa costura, ela tá um pouquinho abaixo do nariz. E ela termina aqui, bem no meio da cava da orelha. Então, depois de planificado, você verifica se essa linha tá ok. No molde, você pode representar essa linha com uma reta tracejada. A prega aqui. E essa prega vem mais ou menos aqui. Isso me dá mais ou menos uma dica de que pra essa máscara planificar bem, ela vai ser cortada aqui. Nesse ponto. Ela já abriu um pouquinho. Vamos fazer o corte de modelagem, propriamente dito. Cara, algo me diz que essa máscara vai ficar muito confortável. Então, olha lá. Será uma máscara em quatro partes. Planificamos. Então, essa parte, essa parte, a hora que fizer essa costura, tá vendo? Ela vai fazer essa volta aqui, ó, essa dobra, porque ela tem um abauloado desse lado e desse lado. E aí, agora a Débora vai gravar um vídeo ensinando como fazer a montagem dessa máscara. Essa daqui, então, é a parte da papada, tá? Que vai ficar na papada. O seu queixo tá aqui. Aqui, segmento até a parte do nariz, onde tem um encontro com a segunda parte aqui, essa lapela, tá? Até a base do nariz. Aqui é aquela pontinha que vai sair o primeiro elástico, que vai dar a volta pela cabeça. E esse daqui é o encontro do segundo elástico, que dá a volta pela nuca, tá? E essa daqui é a fenda, que vai fazer ajustar a papada ao contorno do rosto certinho. A gente vai, então, pro vídeo de amanhã, que eu vou preparar pra vocês a montagem dessa máscara. Então, aqui vocês acompanharam a montagem dela, né? Modelagem, né? Então, nesse vídeo, vocês acompanharam o passo a passo de como a gente desenvolve os moldes pra vocês. Tem gente que acha que é muito fácil. Não, não é fácil. A gente tem que ver cada pedacinho. A gente faz a base no rosto. Muitas vezes, vocês mandam pra gente a inspiração. A gente não pega o molde pronto. A gente monta ela no rosto, vê se realmente aquela modelagem funciona. Se não funciona, a gente faz a adaptação. Porque muitas das máscaras também, elas são modelagens tailandesas, japonesas. O rosto deles é diferente do rosto do brasileiro. Então, nós temos que adaptar os moldes antes de trazer pra vocês. E até essa daqui, a gente acabou de fazer, a gente não tem certeza se depois de costurada ela vai moldar perfeitamente. Então, amanhã, a Débora vai fazer o vídeo montando. Se tiver alguma adaptação, eu falo pra vocês na hora. E a gente disponibiliza o molde no vídeo de amanhã. Espero que vocês tenham gostado de ver como que é o nosso desenvolvimento das máscaras por aqui. Se vocês curtirem, deixa aqui nos comentários pra gente que a gente traz mais vídeos desse tipo, mostrando pra vocês o desenvolvimento não só de máscaras, mas de outras peças de roupa de repente, tá? Tô trazendo um conteúdo bem especial pra vocês que tá aqui, olha, já no gatilho pra sair, tá? Umas coisinhas que vocês estão me pedindo. Então, não esqueça, se inscreve aqui no canal, apelita o sininho pra receber todos os vídeos. Que caso você não saiba, aqui é vídeo no canal todo dia, tá? E não esquece de deixar aquele like pra gente. Isso é muito importante, é o nosso termômetro pra saber se vocês estão gostando do nosso conteúdo. Então, se você esqueceu no começo, já dá agora antes de sair do vídeo, tá? Nos segue pelo Instagram, que é esse que eu tô deixando aqui embaixo pra vocês. Conversa com a gente por lá. Nos mande ideias do que fazer pra vocês, tá? A gente adora pesquisar as ideias dos vídeos em cima do que vocês estão pedindo. Adoramos a ideia do Ero de Covid. É, e o melhor lugar pra você pedir pra gente é pelo Instagram. Então, nos segue por lá e interage com a gente por lá também, tá bom? Vem fazer parte da nossa família, gente. Vou deixando, olha. Um beijo enorme pra vocês e até o vídeo de amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.